Gente, o que é que aquele ex-BBB tá sendo processado? O Lucas, né? Lucas Penteado, Cátia Fonseca. Por que ele tá sendo processado, Rafael Piscina? Vou te explicar essa história de Lucas Penteado. Nome e sobrenome. Nomes e sobrenomes. Lucas Penteado, Cátia Fonseca, Rafael Piscina. O que que tá acontecendo, B2 Branco? O que que tá acontecendo? Vou te explicar, B1 Azul. O Lucas, enquanto ele tava lá confinado no programa, uma ex-namorada dele fez acusações sérias. Inclusive, abriu um boletim de ocorrência em relação a ele. Por quê? Porque ela falava que ele tinha mantido ela em cárcere privado durante um tempo, recolhido o celular, não teria deixado ela sair de casa, trancar as portas. Até a gente comentou na época. A gente falou sobre esse assunto, inclusive. Ela acusa ele de agressões. Então, realmente, uma situação bem complicada. Pois é, o Lucas foi prestar depoimento lá na Delegacia de Defesa da Mulher pra explicar. Então, ele negou, na verdade, toda essa história. Ele disse que não manteve a namorada em nenhum momento em cárcere privado ou teria agredido também, nunca agrediu. Ele disse no depoimento, uma coisa muito incuriosa, que assim, que ela teria ido à casa dele sem ser convidada e com malas. Tipo assim, cheguei, vou ficar por aqui. Cheguei pra me instalar. Cheguei pra me instalar aqui em casa mesmo. E ele aceitou? Então, e como ele tinha outros compromissos profissionais na época, ela teria ficado só quatro dias na casa dele. até os pais dela irem lá buscá-la, segundo o Lucas, né? O depoimento da Lucas. E o que ele diz é o seguinte, quando os pais foram buscá-la, ela não queria ir embora do apartamento porque disse que me amava e queria casar comigo. O pai dela a obrigou a ir embora, segundo o Lucas. Isso é um trecho do depoimento que ele deu na Delegacia de Defesa da Mulher. Então, ele explicou que, na verdade, não teve nenhuma dessa história. Ele ainda disse que junto com ele, no apartamento que é pequeno, moram mais sete pessoas. Nossa, assim, há mais sete? E ele falou, lá a porta fica aberta o tempo todo, não teria nem como eu ter trancado ela em casa, ou tomado o celular dela. Se viram sete pessoas? Tem sete pessoas lá, não teria nem condições. Então, ele disse que isso realmente não procede, que o relacionamento dela com ela só durou duas semanas. Nossa senhora. Exato. Mas e a moça foi ouvida? O que ela falou? Então, a moça foi ouvida, agora o Lucas acabou de ouvir, provavelmente o delegado vai ouvir lá novamente, né? Vai ouvir. O que o Lucas disse que foi interessante é que ela chegou a ser demitida de um emprego e para tentar reaver esse emprego, ela fez um boletim de ocorrência dizendo que havia sido raptada. Ou seja, ele mostra que ela talvez... Ai, gente, mas que... É. Então... Se isso de fato aconteça dessa forma, ou mentezinha mais criativa para o mal, né? Pois é, e que situação, né? Porque a gente lembra que tudo isso veio à tona enquanto ele estava lá dentro do programa. Então, isso pode, talvez, de certa forma, como ele desistiu, não aconteceu isso, mas poderia ter prejudicado, né? Sim, mas até a própria empresa, se for comprovado que ela fez isso, pode abrir um processo contra ela. Exatamente. Olha só que situação. Ai, gente, mas que coisa, né? Esse mundinho está meio nebuloso, né? As pessoas estão tão tendenciosas ao mal, né? Ai, pelo amor de Deus. Elas têm prazer, né? E para que prejudicar o outro desse jeito? Exatamente. Talvez por uma paixão não correspondida. Ai, gente, mas aí vai se tratar. Ai, vai num psiquiatra, vai. Pelo amor de Deus.